Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui novamente no meu canal e olha só, tá precisando talvez excluir o seu Facebook? Exatamente, bom, se você entrou nesse vídeo aqui é porque você realmente tem interesse e quer ver como excluir sua conta do Facebook e talvez por algum motivo não sabe como começar a fazer para excluir, não acha aí a opção excluir Facebook. Então vou mostrar para você de uma forma bem simples e bem prática, isso é uma dica, um vídeo rápido também para mostrar para você, para ajudar e colaborar, tá? Então se você tem interesse em marketing digital e redes sociais, eu vou te fazer um convite bem legal. Se inscreve aqui, clica aqui, se inscreve e ative as notificações para você não perder nenhum dos vídeos aqui no canal, tá cheio de vídeo muito interessante, muito bacana, tá? Se você trabalha na área, melhor ainda, tá? Bom, vamos lá para a tela, pessoal, eu vou mostrar então para você agora mesmo, como faz, é bem rapidinho, como faz para você excluir sua conta, claro, caso você precise por algum motivo, vamos lá. Bom pessoal, primeiramente, já estou aqui numa conta minha, já estou aqui com o Facebook para abrir ele, tá? E o que acontece, eu vou pegar uma conta que, inclusive, faz poucos dias que eu pedi a exclusão dela, mas vou reabrir porque você pode, seguinte, se você pedir para excluir sua conta, você pode, daqui a pouco, você leva 30 dias, essa é uma informação, 30 dias para que o Facebook exclua de vez sua conta, porque pode, durante esses 30 dias, você precisa arrepender e pode, sim, ativar novamente, então você pode abrir ali, voltar, você abrindo a sua conta, né, acessando com o seu login e sua senha, acessando, vai pedindo cancelamento da exclusão, tudo certo. Então, já para responder, né, se acaso, ah, você deve ter a dúvida, é o seguinte, pedi para excluir minha conta, você foi a conta, perdi, não tem mais como eu voltar, daqui uma semana me arrependi, quero, não, se tem 30 dias para deixar ela lá numa exclusão, se tu tem 30 dias para reabilitar novamente, ou passou, depois que passou 30 dias, aí sim, ela é excluída definitivamente. Eu vou abrir aqui para vocês, então, para mostrar para vocês como que faz, por exemplo, eu já pedi a exclusão, mas vou abrir novamente e vou mostrar como que é o procedimento. Bom, pessoal, olha só, abriu aqui, quando eu abri a conta, ó, sua conta está programada para exclusão em 20 de novembro, ó, aí tem aqui, tá, os detalhes, e aqui tem cancelar exclusão, confirmar exclusão. No caso, como eu quero abrir essa conta novamente para mostrar para vocês como faz para você excluir, eu vou cancelar exclusão agora para mostrar para vocês também que vocês podem cancelar exclusão. Então, tá, cancelar exclusão, olha só, cancelar exclusão, vai abrir minha conta do Facebook, que eu pedi para cancelar, e agora sim, a partir de agora, eu vou mostrar para você, então, como faz para você excluir a sua conta em definitivo, a sua conta do Facebook, caso você precise, tá, excluir. No caso, eu vou excluir, pessoal, porque, né, você vem aqui, ó, eu vou excluir, pessoal, porque minha conta está com restrição, tá, porque eu trabalho com anúncios e teve algum motivo, teve uma restrição. Então, para mim, essa conta, ela, eu não preciso mais dela agora, eu preciso ter uma outra conta, e acabei já trabalhando com, estou trabalhando com outra conta de Facebook, não vou mais precisar dessa conta, vou criar uma nova. Então, vou cancelar essa, porque não é permitido ter duas contas. Então, se você criar uma conta nova, já exclua a conta antiga que você tem, no caso, eu vou excluir, tá, clicando aqui em cima, pessoal, você clica aqui, e vem aqui em configurações e privacidades. Clicando aqui, você vem em configurações, tá bom? Aqui em configurações, vamos aqui, ó, pessoal, informações, suas informações do Facebook, tá? E aqui embaixo, pessoal, você vai encontrar aqui, ó, desativação e exclusão. Então, desative temporariamente e exclua permanentemente a sua conta, né? Vai clicar em ver, você clica aqui em ver, ó, e aqui você escolhe, tá? Desativar a conta, você quer desativá-la por um determinado tempo, mas daqui a um mês você quer voltar com a sua conta. Deixa nessa opção aqui. Eu quero excluir definitivamente essa conta aqui, eu não quero mais, ou seja, nunca mais, vai ser excluída definitivamente, tá? Já diz aqui, ó, aqui, ó, tá? Então, olha só, clica em continuar a exclusão, então. E aqui, já diz aqui pra você, ó, você, ó, para manter a mensagem, tal, tal, tal. Ó, você pode baixar as informações, todas as informações que tem aqui, ó. Ó, você tem tal de fotos, publicação, tal, tal, tal. Você quer salvar tudo? Pode salvar tudo, baixar todas as informações. Aqui, ó. Então, depois você continua clicando aqui, ó, excluir conta. Clicou aqui, ele vai pedir minha senha, né, pessoal, aqui. Beleza, pediu aqui, ó, a senha, coloquei a senha aí ainda, ele me confia aqui, ó. Confirma a exclusão permanentemente da conta, ó. Ó, você está prestes a excluir, ele vai te dar uma mensagem, então, pra você ter certeza mesmo, absoluta. Então, clica em excluir conta, que eu tenho certeza. Esse é o intuito do vídeo, e é exatamente isso que eu vou fazer com essa conta. E pronto. Conta excluída, pessoal, tá? A conta tá excluída agora. E, ou seja, mas ainda te diz a mensagem aqui, ó. Sua conta está programada pra exclusão. Você, ó, você, se você entrar no Facebook os próximos 30 dias, terá a opção de cancelar a exclusão e recuperar qualquer uma das minhas informações. Ou seja, se tem 30 dias aí, que você pode recuperar a sua conta. Então, beleza, pessoal. Espero que tenha entendido, tá? Então, se por algum motivo você deseja excluir tua conta, criar uma conta nova, teve algum... quer mudar alguma coisa, não quer mais a conta, se você vai criar uma outra conta, fica a dica, exclui a tua conta antiga. Nunca tenha duas contas, porque uma conta vai ser verificada, e a outra, com certeza, não vai ser... não vai passar, não vai aprovar, tá? Duas contas o Facebook não vai aprovar. Então, essa é a dica de hoje, como você fazer pra você excluir sua conta Facebook, caso você tenha algum motivo e queira, tá bom? Volto logo mais, então, com mais outros vídeos. E, claro, se inscreva no canal, não custa nada. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho